O objetivo dos novos radares é conter o excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e preservar a faixa do corredor de ônibus. São 60 novas faixas que serão fiscalizadas por 27 novos aparelhos, como estes daqui, que já estão instalados, mas começam a funcionar efetivamente a partir do dia 1º de junho. Entre os pontos que passam a ser monitorados por fotossensores estão a Avenida T7 no cruzamento com a Castelo Branco, a Avenida T1 no cruzamento com a T9, a Avenida Goiás no cruzamento com a Independência e na C4 com a C1 no Jardim América. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, só com a instalação de novos radares, o comportamento do motorista já muda. Mas segundo este especialista em trânsito, este tipo de fiscalização tem uma importância ainda pequena na educação dos condutores. Eles não pegam a insanidade dos motociclistas, não pegam o problema do motorista bêbado e nem das pessoas que usam o celular enquanto dirige. Quem mais sofre com os acidentes em Goiânia é o motociclista. É ele quem precisa tomar mais cuidado. Eu ando sempre com a minha mão certa, né? Me presta muito isso aqui, retrovisor, não cometei infração de nada, nem acidente. Mesmo com receio, o motorista aprova a fiscalização. Desde que ela atua de maneira correta, acho que é importante sim. Então, vamos lá.